Agora vamos lá, eu tô com um pequeno, é, eu tô com um livro aqui, com um livro não, um convite pra vocês, vocês podem ver, é o convite da família, agora diz vocês, o ventilador tá atrapalhando, então vocês podem ver, como vocês podem ver aqui, é o convite da família, então, aqui embaixo, o ventilador tá atrapalhando muito aqui, aí você lê aqui, vocês têm três, três opiniões, então, como vocês verem, eu vou tá online com vocês, será que o mundo vai ficar do mesmo jeito, piorar ou melhorar, agora eu pergunto vocês, e vocês perguntam o Deus de vocês, é, que sou eu, aliás, é, meu pai, é, eu sou o filho, é, olha só, você tem três opiniões, ficar do mesmo jeito, ou o mundo vai piorar ou melhorar com o filho do pai, é, que sou eu, é, olha só, vamos continuar aqui, é, eu tô querendo mudar isso tudo, com certeza eu vou conseguir mudar mais, pra mim, conseguir mudar, eu dependo muito da opinião de vocês, e do voto de vocês, então, vocês podem curtir, eu tô online, vocês podem me curtir lá, Rogério Souza Cruz, Rogério Souza Cruz, vocês podem me curtir lá, à vontade, que eu estou com vocês, beijo, pra vocês, beijo do pai, beijo do filho, do Espírito Santo, amém, beijão, ficar com Deus aí.